A operação da Polícia Civil de Maringá e Sarandi resultou na apreensão de dois adolescentes e a prisão em flagrante de um maior de idade com associação ao tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Vamos ver. Um dos adolescentes que foi apreendido pela Polícia Civil teria envolvimento em vários homicídios, em Maringá e também em Sarandi. O delegado Adriano Garcia e o delegado Diego Almeida falam sobre essas detenções. Um dos indivíduos apreendidos, um adolescente, infelizmente a gente não pode nem mencionar o nome desse indivíduo, mas é uma pessoa bastante perigosa, que desafiou até a data de hoje as autoridades constituídas, principalmente a Polícia Civil, autor de execuções, ou seja, ele foi o atirador, a pessoa que praticou o homicídio na senadora Petronio Portela, madrugada do dia 4. Antes, no início da noite do dia 3, o conjunto José Richa também matou um jovem. E além disso, esse indivíduo, ele é suspeito, foi reconhecido e apontado como a pessoa que ingressou no interior da UTI 1, do Hospital Metropolitano e lá teria praticado o homicídio em desfavor de Diego Henrique Valentim. É um indivíduo que, apesar de 17 anos, eu destaco especialmente ele, que é o mais conhecido, ele se vinculou ao grupo criminoso, cujo chefe trata-se de William Soares Pereira. A vinculação vai ser mais fácil amarrar eles hoje, na medida em que a descoberta dessa casa também propiciou verificar que a mãe desse indivíduo, do William, foi a responsável por locar esse imóvel para a quadrilha, passar a guardar as armas de fogo, apetrechos de tráfico e drogas. Doutor, ali é uma disputa pelo ponto de tráfico de drogas? Sim, a disputa foi o imóvel ali que propeliu, gerou toda essa guerra. Eu posso elencar que com um homicídio ali que deflagrou todo esse índice de mortes recíprocas, o do Jonathan, vulgo Joe Joe. Então, foi a partir desse homicídio, naquela madrugada de 19 de março de 2021, Jardim Esplanada, Rua Coxim, naquele homicídio brutal, que mortes de integrantes dos grupos rivais passaram a ocorrer e que culminaram agora com o homicídio de Diego Henrique Valentim, 15 de 8 de 2021, no interior da UTI 1, 2 metropolitana. Doutor, parece que eles filmavam ali os homicídios. Sim, nós tomamos conhecimento disso, na abordagem a gente pôde verificar isso no celular de um deles, mas é claro que para efeito de prova nós iremos solicitar ainda autorização judicial nesse sentido, mas pela notícia que nós temos é que eles gravaram o homicídio lá de Sarandí que aconteceu no dia 3 de dezembro. Dá para você verificar concretamente, eles com as armas nas mãos, indo em direção até a vítima e cometendo o crime. É bronca pesada, hein? Bronca pesada.